O baixo volume de chuva dos últimos meses atingiu em cheio os reservatórios de Poços e Caldas. Na represa Saturnino de Brito, o DEMAI, o Departamento Municipal de Água e Esgoto, está tendo que usar uma bomba para retirar a água acumulada abaixo do nível normal de captação. Isso só acontece quando a situação de abastecimento na cidade está crítica. Está sendo utilizado o chamado volume morto da represa. Quando a represa está cheia, a água, particularmente aqui na ETA-1, vem por gravidade. E agora, como o nível abaixou, o canal onde ela entra, o nível está abaixo desse canal. Então eu pego a água dessa reserva técnica e lanço dentro desse canal. Poços e Caldas dependem da chuva. Basicamente, nós captamos a água da Saturnino de Brito e da represa do Cipó. Quem faz a gestão da represa do Cipó é o DME. Eles abrem e fecham as comportas conforme a necessidade. Nesse momento, o uso preponderante dessa água é para o abastecimento público. Tanto o nível do Cipó quanto o nível da Saturnino está baixo, está certo? Então, toda cidade depende de que chova. Nós, do DMAI, estamos fazendo o uso mais racional desses volumes para que a gente consiga transpor esse período de seca, como nós já fizemos em todos os anos que se passaram. As cidades do país inteiro, elas relataram rodízio de abastecimento, Poços de Caldas nunca teve. A diretoria do DMAI reforça a importância do uso consciente da água. Isso é fundamental para garantir o abastecimento até que chegue o período de chuva. O que a população pode e deve fazer? Ela tem que fazer o uso consciente e racional da água, certo? Nós já, inclusive, pedimos para a Secretaria de Serviço Urbano, que é quem tem o poder legal de fiscalizar o uso inadequado da água, para que passe a fazer essa fiscalização, num primeiro momento, de forma educativa, está certo? Mas, na residência, poderá acontecer a questão de multas. Não é isso que nós queremos. Nós queremos é que chova o quanto antes, para que a situação volte à normalidade. Mas a população tem que entender que não dá para lavar carro todo dia, não dá para ficar lavando calçada, não dá para fazer aquilo que normalmente se faz em período normal de abastecimento. waspira e lá Ah 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 Obrigado.